Alô você que acompanha as notícias do Política Mais Certo. A partir de hoje estaremos com o quadro Toque de Bola. Eu sou Zenaide Ferreira e estarei passando para você as notícias do campeonato como também da competição regional. Pelo Paraibano, dois jogos aconteceram na tarde desse domingo. Aqui mesmo no estraio Amigão, Campinense e Botafogo estrearam o primeiro clássico emoção 2015. A partida terminou com a vitória da Raposa por 2-0 a 0. No Amigão, em João Pessoa, Autoesporte recebeu o Souza e lá o placar terminou com 4-0 a 0. Vitória do time automobilística. Saindo do cenário estadual, partindo para o cenário regional. Copa do Nordeste. Dos dois clubes que representaram a Paraíba, Campinense e Botafogo apenas o Rupo Negro segue para as quartas de finais. Vai arreditar essa fase de grupos juntamente com o Bahia. Então a primeira partida é aqui mesmo no estádio Amigão na próxima quarta-feira de 25 a partir das 22 horas. A segunda partida vai ser na casa do Bahia porque ele fez a melhor temporada nessa primeira fase. Então o Botafogo se despediu da competição e o Rupo Negro segue em frente.